Eu quero. Poxa, que lindas, hein? São de ouro? Ai, meu Deus. Mas é claro que são de ouro. Do que elas haveriam de ser? Olha que coincidência. Coincidência? É, porque numa tem as iniciais GL, na outra as iniciais AR. Não é uma coincidência? E onde é que está a coincidência? Ah, Giovanna Lucchini. Alfredo Rockfield. Não é uma coincidência as iniciais dos dois? E que iniciais você queria que estivessem gravadas? Se eles é que são os noivos. Ah, é. Dona Marcelina, eu tive uma ideia excelente. Que tal se o Alfredo e eu anunciássemos o nosso casamento na festa de bodas de prata? É, já que a televisão vai estar lá, o Brasil inteiro ia ficar sabendo do nosso casamento. Hã? Giovanna. Tudo bem? Oi. Vovó, tem uma pessoa querendo falar com a senhora. Quem? O pai do Julinho, tá lá na cozinha te esperando. Seu José? Tomara, querido. Eu tenho uma boa notícia para dar para a senhora. Soube alguma coisa do Julinho? Até que, enfim, eu descobri onde ele está. Então me diga, onde está? Eu soube por uma boa fonte que meu filho... A coisa que eu mais amo nessa vida e que está com tanta saudade está bem longe daqui. Mas como? É. A família que ficou com o Julinho, coitadinho do meu filho, eles foram morar fora de São Paulo. Fora de São Paulo? Mas em que lugar? Me diga. Pronto. Agora eu já estou bem mais calmo. Nós já rezamos e a Nossa Senhora Aparecida sempre ajuda os pobres. Será que os ricos também têm uma santa? Sabe, Cidinha? Eu acho que não. Porque se eles são ricos, eles não precisam pedir nada para ninguém, não é? É. Que droga. Esse cara vai fazer revista na gente. Parece até coisa do exército. Quem que ele pensa que é? Esse velho está ficando louco. Isso sim. Quando eu descobri que a senhora morava aqui na loja com o seu tio, eu não achei nada demais. Mas eu não sabia que a senhora tinha o costume de caminhar pela loja durante a noite. Eu? Caminhar pela loja? Não, não, senhor. Olha, quando eu estou num lugar, eu fico paradinha nele. Eu não sei se a senhora já ouviu falar no estranho caso do vestido que aparece e desaparece. O que a senhora sabe dessa história? Senhor Gregório, eu acho que chegou a hora da gente colocar as cartas na mesa. Pois então, coloque-as. Então não vamos perder mais tempo. Me diga logo onde está o Julinho. Muito longe daqui, dona Marcelina. Em que lugar? Em Belo Horizonte. Olha, dona Marcelina, eu não vejo a hora de ver o meu filho. E assim que eu encontrar o meu garoto, eu quero trazer ele para a senhora. Mas só que eu tenho um problema muito grave. O senhor não pode ter problemas. Você vai rever o seu filho. Não, mas mesmo assim eu tenho um problema grave. E que problema grave é esse? Francisco, eu quero que você me apresente um por um dos empregados. Sim, senhor. Sílvio Guerra? Sim. Alberto Ramos, Geraldo Lima, Ricardo Alves, Rafael Pereira, Marcelo Barros, Paulo Rodrigues. Francisco, como é mesmo o nome desse aqui? Marcelo Barros. Não sei. Eu já não te conheço de algum lugar, não? Viu só, Carlos? O quê? O senhor Gregório chamou a Mila outra vez. Eu até já perdi as contas de quantas vezes ela já foi à sala dele. Eu nunca me preocupei em contar. Você não acha isso tudo muito estranho, não? Estranho por quê? O senhor Gregório, ele se preocupa demais com a Mila. Sabe lá o que eles fazem quando eles ficam sozinhos? Bem que me disseram. O senhor Gregório e a Mila se dão muito bem. Eu acho que os dois têm alguma coisa, viu? Seu Gregório, essas palavras me ofendem. Me desculpe, eu não quis ofendê-la. Eu sou mulher e um vestido é muito importante na vida de uma mulher. Eu podia até ter gostado desse vestido, mas... Mas aí o senhor pensar que eu fiquei com ele, poxa, já é demais. Eu poderia pensar uma coisa dessa se a senhora fosse igual a muitas que tem por aí. Mas eu sei que a senhora é uma pessoa muito séria. E se o senhor está desconfiando de mim... Me desculpe, mas o senhor está exagerando. Eu não disse que eu estava desconfiando. Seu Gregório, eu juro, eu nunca coloquei as mãos nesse vestido. Eu nunca pensei em usá-lo. E se alguém mexeu nesse vestido, o senhor pode ter certeza absoluta... De que esse alguém não sou eu. E eu estou dizendo isso olhando nos seus olhos. Eu acredito, Dona Mila. Os seus olhos não mentem. A única vez que eu usei um vestido chique... Foi naquele programa de televisão... Em que o senhor teve a gentileza de me dar o vestido. Agora, este vestido que estava no manequim... Ele é muito bonito, mas acontece... Dona Mila, como é que a senhora sabe que esse vestido é muito bonito? O senhor Gregório se preocupa demais com a Mila. Sabe lá o que eles fazem quando eles ficam sozinhos? Bem que me disseram. O senhor Gregório e a Mila, eles se dão muito bem. Eu acho que os dois têm alguma coisa, sabia? O senhor Gregório é um homem muito sério. Eu sou capaz de colocar minhas mãos no fogo por ele. Por favor, vai, Carlos. Como é que você pode ter tanta confiança nele? Você nem o conhece. Eu sou capaz de colocar as minhas mãos no fogo pela Mila também. Pois se eu fosse a Mila, eu começaria a me cuidar. Já começaram a fazer fofoca. E quem é que liga para fofocas? Mandaram dizendo que o seu Gregório era o pai desse bebê? Continuam dizendo. Um dia a mãe desse bebê vai aparecer e você vai ficar sabendo a verdade. A Mila é uma pessoa muito boa. Nem todo mundo tem a mesma opinião. A Mila é uma garota pobre, mas merecia ser rica. Sabe o que falta para ela ser rica? Conquistar um Rockfield. Mas o seu Gregório já é casado. E a única coisa que a Mila é conseguir é ser amante dele. É mesmo, Carla? É. Pois fique sabendo que há muitos Rockfields solteiros por aí. Já entendi tudo. O Carlos está apaixonado pela Mila. E ela também está afim dele. Ah, mas eu vou tirar ele dela. Do mesmo jeitinho que ela tirou Osvaldo de mim. De onde você é? De Araraquara. Seja, e você tem certeza que a gente nunca se viu antes? Tenho, tenho, senhor. Eu acho que sim. Eu não lembro de ter visto o senhor antes. Puxa vida, tua cara não me é estranha, hein? Bem, quem sabe a cara dele me apareceu algum pesadelo que eu tive. É. Vamos continuar, vai. Paulo Rodrigues. Sim. Por que você disse que não pode ir buscar o Julinho? O Julinho, o Julinho, como a senhora gosta de chamar, não mora aqui na esquina. Belo Horizonte fica longe de São Paulo, não é Marcelina. E eu não tenho dinheiro para ir até lá. Ah, é isso. A vida anda muito difícil, principalmente para quem é pobre. Entendo. Por favor, você quer chamar o Domingos para mim, por favor? Sim, senhora. Quanto é que o senhor acha que precisa para fazer essa viagem? Acho que mil já dá para o gato.